A Prefeitura de Vazia Grande está com um projeto em ação e que visa estimular a pecuária em pequenas propriedades rurais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável está oferecendo assistência técnica às famílias assentadas que criam gado. As ações têm fortalecido a agricultura familiar e está trazendo esperança para uma pequena pecuarista no assentamento rural Sadia 1, em Vazia Grande. A repórter Luciana Gavilha foi conhecer a propriedade. Vamos ver na reportagem. A mulher do campo em cena no curral é a Dona Eliette. Ela cuida sozinha dos animais e na madrugada começa a ordenha mecanizada. Antes a retirada do leite era manual, mas há nove meses conta com a eficiente tecnologia a serviço do campo. O trabalho ficou menos árduo e assim fica mais fácil de coletar o leite todo dia do pequeno rebanho. No momento, são apenas quatro fêmeas girolando na linha de produção leiteira e outras seis estão prenhas. Não tem feriado nem dia santo que faz parar o trabalho aqui da ordenha. Todo dia ele acontece. Mas será que a produtora está satisfeita com a quantidade de leite? Não, não estou. Porque eu queria que esse aqui estivesse cheio, tirando menos 100 litros por dia que já se pagava os custos. Eu não estou tendo condições de comprar ração para poder os animais produzirem mais. Então, eu queria melhorar essa renda para mim, porque está muito pouco leite. Seu resfriador ainda não é abastecido com 100 litros de leite ao dia, por enquanto a culpa é do clima. Olha só como fica a pastagem. É, até se ouve a secura da vegetação, que é alimento do gado. E se está seco, quer dizer que os nutrientes ficam insuficientes para deixar o gado bem nutrido e assim produzir mais leite. Mas a dona Eliette faz o que pode para deixar o pequeno rebanho bem forte. De um lado tem a cana de açúcar, do outro tem capim açu. E esses estoques são silagem, o que inclui o milho também. Mas ainda não é suficiente para manter animais bem produtivos. A produtora rural sabe que precisa de mais. O problema da ração também, que a gente não está podendo comprar, né? E aí as coisas ficam muito secas. Eu tenho a silagem, graças a Deus, aumentou bastante, porque está tendo o trato para os animais. Fora o pasto tem a silagem. Tem uma cana para estar triturando. Mas mesmo assim, esse daí é só um volumoso que é enxugado. Mas para realmente o leite, precisa da ração. A irrigação até ajuda um pouco a manter o que será a silagem. Mas só irriga uma vez por semana a vegetação. É que a energia elétrica está bem cara. Mas a dona Eliette não enxerga apenas dificuldades em tudo. A situação melhorou bastante depois que ela passou a receber assistência técnica da Prefeitura de Varzegrande. Melhorou muito porque eu não saí para trabalhar para fora. O leite já está dando uma rendinha para mim e está sobrevivendo aqui dentro. que eu saía para fazer diária para os outros. Muito tempo foi nessa luta, aqui dentro e fora. Os técnicos são bem atuantes e têm mudado realidades na agricultura familiar. Aqui a gente tinha uma produtora fazendo o manejo do gado, do leite, todo o manual. E depois dessa assistência técnica, junto com a Empaer e a CEAF do estado, a gente pôde equipar ela com ordenhadeira, com o resfriador. E o manejo do capim, do animal, melhorando assim a produção de leite dela, que antes era bem mais fraco. E a dona Eliette, mulher forte do campo que é, além de seguir todas as recomendações técnicas com o rebanho leiteiro, é ativa na produção de alimentos para subsistência, ou seja, para alimentar a própria família. Tem pomar com mamão, limão, morango, banana e esta horta. Olha a cebolinha que linda! E logo, logo tem alface para saborear com tomate cereja. Colhido direto do pé e foi para a boca. Que delícia! Essa é minha pequena horta para poder eu estar de subsistência. Olha o meu tomate, docinho, docinho. E assim segue a agricultura familiar, cheia de sonhos. Voltei a sonhar. A gente nunca deixa de sonhar. A gente nunca deixa de sonhar.